Olá, boa noite. A respeito da delação e das gravações feitas pelo empresário Joesley Batista do grupo JBS, a Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República informou, por meio de nota, que o presidente da República, Michel Temer, não acreditou na veracidade das declarações do empresário. A nota diz que o empresário estava sendo objeto de inquérito e, por isso, parecia contar vantagens. A nota segue dizendo que o presidente Michel Temer não poderia crer que um juiz e um membro do Ministério Público estivessem sendo cooptados. De Brasília, João Pedro Neto. Legenda Adriana Zanotto